Meu nome é Grace Carvalho, eu tenho 18 anos, eu sou natural de Campinas e eu vou fazer dois anos de carreira de moderno. Até agora os momentos mais difíceis para mim foram quando eu fiz a minha primeira viagem para Nova York e eu não sabia falar nada de inglês e não tinha nenhuma brasileira morando comigo, então para mim foi uma dificuldade muito grande não saber falar inglês, não entender nada, e o trabalho não entender nada, mas agora eu já estou melhorando. Eu acho que os momentos mais gratificantes é... Eu gosto de quando eu estou bem comigo mesma, eu estou trabalhando bem, eu estou no Brasil com todo mundo. Quando você começa a ser, sempre está lá quietinha e tal, e quando as pessoas começam a reconhecer o seu trabalho, você começa a ficar chata, começa a ficar antipática, eu acho que não deveria acontecer isso, a gente sempre tem que continuar do mesmo jeito que quando a gente começou. Bom, para quem quer ser modelo, eu acho que tem que querer bastante, tem que ser bastante, muito forte, muito resistente, porque não é fácil, é muito difícil. Olha, eu acho que para você ser uma modelo bem concedida, bem requisitada, assim, bem respeitada por todo mundo, eu acho que tem que ter de tudo um pouco, tem que ter personalidade, ser simpática e tem que ter muita sorte também, porque são tantas meninas que quando acontece assim que você é inacreditável, então tem que ter sorte, mas de tudo um pouquinho. Meu nome é Graça Carvalho e moda é aqui, no MD Moda.